Item 14, processos 48.556.55.203.92 e 66.63.2014.37 Solicitação de prazo adicional para a assinatura dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e de revogação amigável da autorização da UTE Canto do Buriti, otorgada a Canto do Buriti Bioeletricidade S.A., localizada no município de Canto do Buriti, no estado do Piauí. O diretor relator, doutor Reif Barros. Nesse voto que nós vamos deliberar, tratamos de duas questões. O primeiro é uma solicitação de prazo adicional para a assinatura do CCAR e o segundo é a revogação amigável da autorização. O segundo é a perda de objeto do primeiro, uma vez que há uma solicitação de revogação amigável, não se justifica também assinar o CCAR. A UTE Canto do Buriti Bioeletricidade Canto do Buriti se sagrou vencedor do 16º Leilão de Energia Nova, o AMRI-5, realizado em 29 de agosto de 2013, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018, conforme regras do edital do Leilão 06-2013. A Canto do Buriti está obrigada a assinar contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. A portaria do MME A064 autorizou a exploração em regime de produção independente de energia da UTE Canto do Buriti, situada no estado do Piauí, constituída de três unidades geradoras de 50 MW em ciclo ranquine, totalizando 150 MW de capacidade instalada e 119,1 MW média de garantia física de energia, utilizando o cavaco barrasídeo de madeira como combustível. No processo 48.500.006663-2014, dígito 37, o agente requereu, por meio de correspondência sem número, em 4 de dezembro de 2014, primeiro, a concessão do prazo adicional de quatro meses para a celebração do CCR, e segundo, uma prorrogação proporcional dos marcos constantes do cronograma de implantação da usina, e terceiro, a prorrogação da data de início do suprimento por sete meses. Esse requerimento foi analisado pela SRM, por meio da nota técnica 028, em 26 de fevereiro de 2015, que concluiu pelo indeferimento do pedido por não reconhecer as alegações discluentes responsabilidades apresentadas. O processo foi encaminhado à diretoria e a mim distribuído em 9 de março de 2015. No dia 26 de março de 2015, recebi representantes da Canto-Briti, oportunidade em que os mesmos expuseram as dificuldades, ora enfrentada pelo projeto, foi solicitada a formalização às questões trazidas para análise aprofundada pela relatoria, o que ocorreu em 30 de abril de 2015. Paralelamente ao processo 48.500.5655-2013-1992, a Canto-Briti apresentou à SCG pedido de revogação da autógrafa da UTE Canto-Briti, com solicitação de liberação total da garantia de fiel cumprimento e isenção de penalidades regulatórias decorrente da não execução do projeto. E nesse pedido, o empreendedor informou que não pretendia mais assinar o CCAR. Por venda de nota técnica 149, a SRM prestou subsídios à SCG, concluindo pela necessidade de execução do valor integral da garantia de fiel cumprimento, além da aplicação de penalidade de 10% do investimento declarado, previsto no item 16.1.2 do edital do leilão e da suspensão por dois anos, do direito de contratar ou participar da licitação promovida pela ANEL, conforme previsto no item 16.1.3 do edital. A SRT também contribuiu com a SCG, informando por meio demorando 118 de 2015, que o empreendimento não possuía parecer de acesso e nem tampouco contrato de conexão ao sistema de transmissão conforme informação do ONS. Em 18 de setembro de 2015, a SCG analisou o assunto na nota técnica 713, concluindo pelo não reconhecimento dos excludentes de responsabilidade pleiteados, pela revogação da autógrafa da UTEC Antubriti e pela abertura de procedimento administrativo visando a execução de integral garantia de fiel cumprimento. Em 19 de outubro de 2015, por conexão, o processo 48.500.5655-2013-192 foi amedistribuído com vista da apreciação do pedido de revogação da autorização da termoelétrica Canto-Briti. O assunto foi encaminhado à Procuradoria Federal Junta-ANEL, que se manifestou por meio do parecer 0138-2016, em 21 de março de 2016. Em 17 de maio, representantes do Canto-Briti foram recebidos por minha assessoria em reunião em 27 de maio. A interessada protocolou o memorial complementando os argumentos contidos no pedido de revogação. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 138-2016. Opinando no sentido de que a saída de um sócio do empreendimento não configura excludente de responsabilidade, uma vez que a manutenção das condições financeiras configura risco do negócio a ser imputada ao próprio empreendedor. Opinou-se ainda pela possibilidade jurídica de cumulação da execução da garantia de fiel cumprimento com as demais penalidades previstas na Lei nº 8666 e no edital, desde que observados o direito ao contraditório e ampla defesa. Verifica-se que o pedido de prorrogação de prazo para assinatura do CCR apresentado no processo já listado ficou prejudicado, considerando que a interessada do declarador não tem mais intenção de implantar a usina. Sendo assim, conforme previsto no artigo 14 da norma de organização 01, o processo 41.500.000.666.3 deve ser declarado extinto. Esse é aquele processo que ele pede a postergação da data da assinatura do CCR. Importa registrar que a SRM havia se manifestado por indiferimento do pedido de postergação do prazo para assinatura do CCR, não acatando as alegações apresentadas de supostos atrasos por parte da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica ou de dificuldades oriundas das mudanças da composição societária. Portanto, resta analisar o segundo pedido tratado neste válido, qual seja o pedido de revogação amigável da outorga. E para contextualizar, sintetiza os problemas descritos pela interessada que motivaram sua desistência em implantar o TEC, Canto do Buriti. Segundo a interessada, a sociedade de propósito específico, Canto do Buriti, inicialmente era formada pelas empresas Agroenergia Piauí, essa é a empresa local do Piauí, Diferencial Energia e Participação, essa é a empresa que detinha a tecnologia, e a STEAG GmbH, essa STEAG era o investidor estrangeiro. em iguais parcelas de participação. A AEP seria responsável por agrante o acesso, a disponibilização e a utilização de suas propriedades agrícolas para o plantio e a produção de biomassa, portanto, o sócio local que detinha a propriedade agrícola seria o responsável pelo fornecimento do combustível. A STEAG seria a operadora e executora do projeto, além de ser o principal responsável pela capitalização do projeto. E a Diferencial aportaria seu conhecimento do mercado de geração de energia elétrica e do setor eléctrico brasileiro. Alguns dias antes da realização do leilão, a Diferencial sinalizou sua saída do projeto, sendo sua parcela de participação sido assumida pela STEAG. Então, se você imagina, a sociedade de três, um terço, um terço, com a saída da Diferencial, a STEAG absorveu, portanto, ficou com dois terços do empreendimento. Do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e societário, como ainda havia solidez para o projeto, para o Canto Briti, decidiu-se participar do leilão. Entretanto, após a realização do leilão, no qual o Canto Briti sagrou-se vencedora, em abril de 2014, a STEAG sinalizou à EP sua saída do projeto, fato que ocorreu após a data prevista para a assinatura do CCAR. A Atriz Corp, empresa controladora da EP, assumiu as parcelas de participação da STEAG. Confiando em um cenário econômico e político favorável à busca de novos investidores, a Canto Briti manteve o projeto com investimentos iniciais, licenciamento ambiental, consultorias florestais e engenharia. No entanto, por se tratar de projeto de capital intensivo, em razão do crescimento abrupto do custo e da oportunidade de capital ao longo do ano de 2014, a Canto Briti não obteve sucesso na busca de novos sócios estratégicos e, nessas condições, não logrou êxito em obter financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Portanto, em uma análise de projeto feita no BNDES, na época, você tinha três sócios e com a STEAG que tinham suporte estrangeiro importante, certamente com apenas a EP, isso dificultou de sobremaneira a obtenção do financiamento por parte do BNDES. Isso foi, pelo menos, uma das alegações apresentadas quando nós fizemos a reunião com a nossa assessoria. Segundo a Canto Briti, nesse cenário, as chances de sucesso eram remotas, sendo a desistência do projeto medida prudente e responsável. Além disso, por entender que estava realizando o pedido de revogação com antecedência suficiente para que o poder concedência encontrasse alternativas e soluções face ao cancelamento do projeto. A Canto Briti solicitou a liberação total de garantia de fiel cumprimento, ou, substituiramente, a liberação parcial da garantia de fiel cumprimento, e no valor correspondente à diferença entre o valor da garantia de fiel cumprimento e o valor da garantia de participação no lelão, além da isenção de penalidade regulatória decorrente da não execução do projeto. E naquela oportunidade, também preocupado com o empreendimento, evidentemente que esse empreendimento foi oferecido a diversos empreendedores. E percebeu-se que você tinha um contrato, evidentemente tinha um BID, um BID importante, mas pelas informações que nós obtivemos de alguns empreendedores, o valor BIDAD não seria um valor atraso, isso é muito atrativo para suportar esse projeto. Portanto, ele também teve dificuldade em repassar esse empreendimento a terceiros. Consultada sobre o assunto, a SRM manifestou-se contrária ao pedido apresentado. Em resumo, a superintendência avaliou que a saída de Cantabriti nas condições pleiteadas vai contra os objetivos do lelão, contra as disposições previstas em ser digital e também contra o interesse público. Complementa a SRM que a frustração da implantação de empreendimentos provenientes de lelões prejudica ao mesmo tempo o planejamento da expansão, a operação e a formação de preços no setor elétrico. Quanto ao preço, a área destacou que o mesmo foi artificialmente minorado por uma oferta que não existe. Ainda segundo a SRM, apesar das alegações do agente ter sido prudente e responsável pedir a revogação amigável e do caso de análise, o grande prazo decorrido entre a desjudicação do resultado do lelão e o pronunciamento do gerador quanto à sua desistência de assinal de CCAR, tornou inviável nos termos do edital a chamada de outra vendedora do mesmo certame para promover energia correspondente nas mesmas condições igual ao prazo de acontentação, tendo em vista o tempo insuficiente para a implantação do empreendimento substituto. E dessa forma, a SRM concluiu que, em virtude da ocorrência prevista no item 3.8.2 do edital, qual seja a não assinatura do CCAR, deverão ser tomadas devidas providências para a execução do valor integral da garantia de cidadão cumprimento com a aplicação da penalidade máxima que corresponde a especificamente 10% do valor do investimento declarado à EP, caso a empresa mantenha a sua posição de não assinar o CCAR, devido ao fato da conduta do agente ser a pior possível na não implantação do empreendimento, na não entrega da energia e frustração do leidão. Adicionalmente, considerando que a possibilidade do agente solicitar a revogação da autógrafa para reapresentar o projeto em futuros leilões com vistas de obtenção de preço mais alto, tem como conduta de não cumprir os seus compromissos ao não implantar o empreendimento e frustrar a contratação de 32% da energia do produto disponibilizado no leilão 06 de 2013. A SRM recomendou também a aplicação da penalidade disposta no item 6.1.3 do edital que prevê a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitação promovidas pelo ANEL por até dois anos. Conforme relatado na nota técnica 713, a SCG divergiu em parte da SRM contra a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no edital 06 de 2013, recomendando então somente a execução integral da garantia de seu cumprimento. A justificativa da SCG foi em função de que no item 15.7.8 do edital 06 ordena que a não assinatura do CCR nos prazos previstos, além da execução da garantia, sujeitaria o infrator somente às penalidades da resolução normativa 63. E segundo a SCG, as demais penalidades presentes no item 16 do edital, ou seja, multa e suspensão temporária de participação, poderiam ser aplicadas apenas ao agente vendedor, condição que no entender da SCG, o canto do BRT não assumiria caso tivesse assinado o CCR. Então, a divergência entre uma área e outra é simplesmente porque o fato da canto do BRT não ter assinado o CCR, portanto, na visão da SCG, ela não se caracterizaria como vendedor. Portanto, como nós tínhamos duas posições, uma visão um pouco mais restritiva da SCG e uma outra mais ampla da SRM, nós consultamos a Procuradoria Federal junto ao ANEL, que declarou que inexiste vedação à execução de garantia desse teu cumprimento, cumulativamente com a aplicação das penalidades contidas no edital 066-2013. E, de fato, o item 16.1 do edital, que inicia a secção das penalidades, é claro, ao prever que, sem prejuízo da execução das garantias, o descumprimento de qualquer condição estabelecida no edital ou na outorga, possibilitará a ANEL aplicar as penalidades sugeridas pelo SRM. A secção 15, mencionada pela SCG, trata somente das condições para assinatura do CCR e não exclui as demais penalidades previstas no restante do edital. Reforçando esse entendimento, a Procuradoria declarou que a finalidade da execução da garantia de fiel cumprimento difere da finalidade da aplicação das penalidades. A garantia de fiel cumprimento tem por escopo a cautelar a administração, os consumidores e compradores em face dos insucessos da contratação e contra os prejuízos oriundos do não cumprimento da obrigação contratual de instalar o empreendimento de geração conforme acordado. E, desta forma, não há bisídeo, haja vista que as medidas aplicáveis ao agente em caso de não observância dos deveres previstos em edital ou na outorga pertencem às esferas distintas e independentes em relação à execução da garantia de fiel cumprimento. Continuando, a Procuradoria explica que a aplicação das penalidades deve considerar proporcionalidade entre a sanção imposta ao infrator e a gravidade e a reprobabilidade da infração, não havendo, em princípio, vedação de acumulação das penalidades de multa e suspensão temporária de participação em novas contratações. Portanto, embora tenha discordado das consequências aplicáveis a Canto e Buriti, tema que foi esclarecido pela Procuradoria, é preciso destacar que tanto a SCG quanto a CRM não reconheceram os argumentos apresentados pela interessada para que houvesse tratamento diferenciado à sua situação devido à desistência precoce para a implantação do empreendimento. Manifestando-se sobre o assunto, a Procuradoria concordou com as superintendências, registrando que não se trata de revogação amigável, pois a implantação é por conta e risco do produtor independente e, como este desistiu de implantar o empreendimento, pôde as autógrafas ser cassada. Registra-se que, no mais recente memorial apresentado pela interessada, foram agregadas novas alegações com base na publicação da 711 para justificar a possível atenuação de penalidades ou mesmo do valor da garantia de fiel cumprimento. Considera que tal norma não se aplica no caso da UTED Canto e Buriti, uma vez que a resolução 711 tem como princípio a negociação bilateral entre vendedores e compradores e a não negociação direta do vendedor com o órgão regulador ou poder concedente. Além disso, a norma tem como premissa a existência de CCR assinados de fato que não aconteceu por decisão da Quanta e Buriti. Evidentemente, a 711 seria um bom remédio para essa situação, mas ela só poderia ser utilizada caso anteriormente tivesse havido assinatura de CCR. Portanto, não existia a figura do vendedor nem a figura do comprador. Por isso, conclui-se que a não-cabe-acatar o pedido de revocação amigável sobre as condições apresentadas pela Panto e Buriti é possível aplicar as penalidades presentes no edital como sugeriu a CRM juntamente com a execução da garantia de fidel cumprimento. Recomenda à Procuradoria que as medidas previstas no item B devem ser aplicadas após o devido processo legal com observância do contraditório da ampla defesa. Concordo com esta recomendação uma vez que toda instrução até aqui realizada teve por base um pedido de agente para a revogação amigável que não está sendo agatado e para executar a garantia de fidel cumprimento e aplicar as penalidades outros riscos são necessários para permitir que a Canto Buriti exerça adequadamente a sua defesa. Assim, os assuntos devem ser tratados em dois processos distintos um que tratará da execução da garantia de fidel cumprimento e o outro punitivo para tratar da eventual cassação da autógrafa e aplicação de penalidades constantes no edital. Diante do exposto que consta no processo 48.500.000.5655 barra 2013 dígito 92 e o 6663 barra 2014 dígito 37 voto por primeiro declarar nos termos do artigo 14 da norma organizacional 01 extinto o processo 48.500.000.6663 barra 2014 dígito 37 em razão da perda do objeto do pedido apresentado pela Canto Buriti Bioleticidade S.A. para a concessão de prazo adicional para a celebração dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado relativa à termoelétrica UTE Canto Buriti haja visto o decusto prazo solicitado e a manifesta de existência da interessada em plantar a usina segundo indeferir o pedido de revogação de autorização autorgada a Canto Buriti para exploração da UTE Canto Buriti em face da não concordância com as condições apresentadas pela interessada de liberação total ou parcial da garantia de fiel cumprimento e isenção ou atenuação das penalidades regulatórias e encaminhar o processo número 18.500 a STFG para instrução de processo punitivo com observância do contraditório e ampla defesa em vista a eventual cassação da autógrafa e aplicação de penalidades prevista no edital do leilão 06-2013 e finalmente determinar a SCG abertura de processo específico para fim de execução de garantia de fiel cumprimento com observância do contraditório e da ampla defesa em razão do descumprimento pelo Canto Buriti e Bioleticidade S.A. das obrigações constantes no edital 06-2013 eu vou fazer aquela observação que foi sugerida pelos diretores usar o termo garantias em vez de especificar fiel cumprimento todas as garantias que o contrato requer portanto aquela observação que foi feita eu não registrei mas registro aqui agora que eu vou fazer essas alterações em discussão e talvez aqui na mesma linha no inciso 3 aqui da decisão também a questão da penalidade deixar também genérico de penalidades previstas no edital e na legislação pertinente pode ter aquela outra da proibição de contratação e tal ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por declarar nos termos do artigo 14 da norma de organização 001 extinto o processo 48500 006-663-2014-37 em razão da perda do objeto do pedido apresentado pela Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. para concessão de prazo adicional para a celebração dos contatos de comercialização de energia no ambiente regulado relativos à usina termoelétrico T.E. Canto do Buriti haja visto o discurso de prazo desde a solicitação da manifesta da existência do interessado em implantar a usina também decidiu por indeferir o pedido de revogação da autorização otorgada a Canto do Buriti Bioeletricidade S.A. para exploração da U.T. Canto do Buriti em face da razão da não concordância com as condições apresentadas pela interessada de liberação total ou parcial da garantia de fiel cumprimento e isenção ou atenuação das penalidades regulatórias decidiu também encaminhar o processo a SFG para instauração do processo punitivo com observância do contratório e ampla defesa com vista eventual cassação da outorga da U.T. Canto do Buriti e aplicação de outras penalidades previstas no edital e na legislação pertinente também determinar a SCG abertura de processo específico para fins de execução das garantias contratuais com observância das contraditórias da ampla defesa em razão do descumprimento pela Canto do Buriti Bioletricidade S.A. das obrigações constantes do edital do leilão 006-2013-ANEL Esse era o último item da pauta então declaro encerrada essa 24ª reunião público-ordinado da diretoria Uma boa tarde a todos